Imaginar que tudo começou no ônibus, quando eu vi um grupo de garotos falando que tinha passado numa entrevista. E eu ficava pensando o que eu precisava fazer para ter um bom emprego. Ter concluído esse curso só me motiva a cada vez mais eu acreditar nos meus sonhos. Pra mim, a Prepara é muito mais que uma escola, é uma família que eu vou levar pra vida toda. Legenda por Sônia Ruberti